Muito bem, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a transformada Z inversa. Os objetivos da aula de hoje é apenas um objetivo, que é calcular a transformada Z inversa de uma determinada sequência. É o único objetivo da aula de hoje. Então, muito bem, vamos discutir um pouco melhor do que é a transformada Z inversa. Como o próprio nome está sugerindo, a transformada Z inversa é a operação inversa da transformada Z. Ou seja, determinar a transformada Z consiste em determinar a sequência X de N a partir do conhecimento da transformada Z, X de Z e da região de convergência. Então, na transformada Z inversa nós vamos ter X de Z e a região de convergência e a partir dessa informação nós vamos obter X de N. Existem diversos métodos para você calcular a transformada Z inversa. Aqui nessa aula nós vamos apresentar quatro métodos. O primeiro método é o método da inspeção. O segundo método é o método da série de potências. O terceiro método é o método das frações espaciais. E o último método é o método da integral de contorno, que é a definição matemática da transformada Z inversa. Então, vamos começar falando sobre o método da inspeção. O método da inspeção consiste em a gente reconhecer algumas transformadas tabeladas e a partir dessas transformadas tabeladas nós podemos determinar a transformada Z inversa. Então, por exemplo, algumas transformadas Z que a gente inclusive obteve algumas delas na aula passada foram, por exemplo, a transformada Z da sequência A elevado a N que multiplicou de N. A transformada Z disso aqui é 1 dividido por 1 menos AZ elevado a menos 1 com região de convergência módulo de Z maior do que módulo de Z maior do que módulo de A. Outra sequência que a gente já calculou a transformada Z na aula passada foi a sequência menos A elevado a N, U de menos N menos 1. A transformada Z dessa sequência é 1 sobre 1 menos AZ elevado a menos 1. Só que a RDC agora, a ROC, desculpe, a ROC é módulo de Z menor do que módulo de A. Então, a partir do conhecimento das transformadas, a partir do conhecimento de uma tabela de transformadas, nós conseguimos determinar a transformada inversa de algumas transformadas que já estão tabeladas. Sempre lembrando que para você determinar a transformada Z inversa, você precisa tanto da expressão da transformada Z como da ROC. Por exemplo, a diferença dessa transformada Z de cima para essa transformada Z de baixo é justamente a ROC. A fórmula da transformada Z é a mesma, mas a ROC é diferente. Pelo fato da ROC ser diferente, a sequência lá no tempo, a sequência em função do N, também é diferente. Então, como exemplo, vamos supor que eu tenha a seguinte transformada Z. XZ é igual a 1 dividido por 1 menos 1 meio Z elevado a menos 1, com ROC módulo de Z maior do que 1 meio. Veja que essa transformada Z, ela é exatamente igual a essa, considerando A igual a 1 meio. Então, se a gente considerar A igual a 1 meio, essa transformada aqui, esse par tabelado, é exatamente igual a transformada Z, é essa que eu quero calcular. Então, por comparação com esse par aqui, que a gente já tem a transformada Z, nós temos que a transformada Z inversa vai ser quem? Vai ser A elevado a N que multiplica o de N. Mas A não é 1 sobre 2? Então, a transformada Z inversa vai ser 1 sobre 2 elevado a N que multiplica o de N. Então, esse é o método da inspeção. Você basicamente usa uma tabela de transformadas, que pode ser encontrado em qualquer livro de processamento digital de sinais, inclusive o livro texto da disciplina, que é o Oppenheim. Outro método para você determinar a transformada Z inversa, é o método da série de potências. Para entender esse método, vamos recordar a definição de transformada Z. Então, a gente tem que a transformada Z, XZ, é igual ao somatório variando de menos infinito a infinito, de X de N que multiplica Z elevado a menos N. Variando, se a gente desenvolver esse somatório, como é que a gente vai ter esse somatório aqui? É uma soma infinita que vem do menos infinito até o mais infinito. Aqui, eu só estou representando uma faixa dessa soma. Então, nós temos uma soma vindo do menos infinito, mais, por exemplo, X de menos 2 vezes Z elevado a 2, mais X de menos 1 vezes Z, mais X de zero, mais X1Z elevado a menos 1, mais X2Z elevado a menos 2 e assim por diante. X de 3 vezes Z elevado a menos 3 e assim por diante. Então, é até o mais infinito. Então, pela comparação, a gente pode determinar justamente os valores da minha sequência X de N. Ou seja, pela comparação, nós podemos determinar X de menos 2, X de menos 1, X zero, X1, X2 e assim por diante. Para ficar mais claro o que é essa comparação, vamos partir aqui para um exemplo. Vamos supor que eu tenha essa transformada Z aqui. XZ é Z elevado a quadrado menos 1 sobre 2Z, menos 1, mais 1 sobre 2Z elevado a menos 1. Se a gente tiver a definição da transformada Z expandindo, nós temos o quê? Expandindo a definição da transformada Z, nós temos o somatório vindo do menos infinito, mais X de menos 2Z elevado a 2, mais X de menos 1 vezes Z, mais X zero, mais X1Z elevado a menos 1, mais X2Z elevado a menos 2. O que a gente vai fazer é comparar essa equação com essa daqui. Comparando essas duas equações, nós temos o quê? Que X de menos 2 vai ser o termo que multiplica Z elevado a 2. Qual o termo que está multiplicando Z elevado a 2 nessa equação aqui? É 1. Então, X de menos 2 é igual a 1. O valor X de menos 1 vai ser o termo que multiplica Z. Qual o termo que multiplica Z aqui? O termo que multiplica Z é menos 1 sobre 2. Então, X de menos 1 é menos 1 sobre 2. X zero vai ser o termo independente, ou seja, o termo que não está multiplicando nenhuma potência de Z. Nesse caso, o termo que não está multiplicando nenhuma potência de Z é menos 1. então, X zero é igual a menos 1. X1 vai ser o termo que multiplica o termo Z elevado a menos 1. Qual o termo que está multiplicando Z elevado a menos 1 nessa equação? É 1 sobre 2. Então, X1 é igual a 1 sobre 2. E quais são os outros valores de X? Os outros valores de X, eles todos são iguais a zero. Porque não aparecem na série de potências aqui da transformada Z. Então, no caso, X2 é igual a zero, porque não tem nenhum termo que está multiplicando Z elevado a menos 2. X2 é o termo que multiplica Z elevado a menos 2. Como não tem nenhum termo aqui que está multiplicando Z elevado a menos 2, é porque X2 é igual a zero. X3 é igual a zero, X4 é igual a zero, e assim por diante, pela mesma explicação. Da mesma forma, X de menos 3 é igual a zero, X de menos 4 é igual a zero, e assim por diante. Então, os únicos valores que são diferentes de zero para essa minha sequência X de N são esses valores aqui, menos 2, menos 1, zero e 1. Então, eu posso descrever essa sequência utilizando aquele teorema da decomposição do impulso. Então, X de N vai ser o quê? Vai ser o impulso localizado em N igual a menos 2, que é delta de N mais 2, multiplicado por X de menos 2, que é 1. Então, vai ficar delta de N mais 2, mais o impulso localizado em N igual a menos 1, que é delta de N mais 1, multiplicado por X em menos 1, que é menos meio. Então, vai ficar menos meio delta de N mais 1, mais o delta localizado em N igual a zero, que é delta de N, multiplicado pelo valor de X de N em N igual a zero, que é menos 1, então vai ficar menos delta de N, mais o impulso localizado em N igual a 1, que é delta de N menos 1, multiplicado pelo valor de X de N em N igual a 1, que no caso é meio, então vai ficar meio delta de N. Então, essa daqui, X de N, é a minha sequência que gera essa transformada Z. O método de série de potências, ele é muito útil, principalmente quando você tem sequências de tamanho finito, porque aí você consegue fazer essa comparação entre esses dois polinômios, o polinômio da transformada Z e o polinômio que é gerado a partir da definição da transformada Z, que é esse polinômio aqui de baixo. Mas não necessariamente o método de série de potências só pode ser aplicado em sequências de tamanho finito. Ele pode ser também aplicado em sequências de tamanho infinito. Nesse caso, quando você tem sequências de tamanho infinito, você pode utilizar a divisão longa de polinômios. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular essa transformada Z aqui, que a gente já calculou utilizando o método da inspeção. X de Z é igual a 1, dividido por 1 menos A, Z elevado a menos 1, com ROC módulo de Z maior do que módulo de A. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aqui uma divisão do polinômio de cima pelo polinômio de baixo, ou seja, o polinômio do numerador pelo polinômio do denominador. Pela definição da ROC, aí vai uma dica, pela definição da ROC, nós temos que módulo de Z é maior do que módulo de A, então, X de N vai ser uma sequência lateral direita. Por quê? Porque quando a sequência é lateral direita, a ROC sempre é de um ponto para fora. Então, como a ROC aqui é de um ponto para fora, que no caso é do ponto A para fora, então, essa transformada Z aqui corresponde à transformada Z de uma sequência lateral direita. Quando você está trabalhando com sequências laterais direita, a divisão de polinômios sempre deve ser feita em termos de Z a menos 1. Então, a gente vai dividir o polinômio do numerador pelo polinômio do denominador, ficando dessa forma. 1 dividido por 1 menos A, que multiplica Z, elevado a menos 1. Professor, mas não seria mais interessante dividir esses polinômios sendo em função de Z ao invés de Z a menos 1? Você pode até fazer isso, mas como essa transformada Z corresponder a uma sequência lateral direita, é mais fácil você fazer a divisão dos polinômios em Z a menos 1 do que em Z. Então, vamos dividir esses dois polinômios. Nós temos 1 dividido por 1 menos A, Z elevado a menos 1. Então, aqui eu vou dividir 1 pelo 1. 1 por 1 vai ficar quanto? Vai ficar 1. Então, aqui é o primeiro termo do quociente e agora eu vou multiplicar 1 pelo dividendo, 1 por esse termo aqui. Então, vai ficar 1 vezes esse termo vai ficar 1 menos A, Z elevado a menos 1. E agora eu vou subtrair. Subtraindo 1 de 1 menos A, Z elevado a menos 1 vai ficar A, Z elevado a menos 1. E agora eu vou dividir A, Z elevado a menos 1 por esse polinômio aqui. a divisão desse termo por esse termo vai ser quanto? Eu estou dividindo A, Z a menos 1 pelo 1. Vai ficar quanto? Vai ficar A, Z a menos 1. A, Z a menos 1 dividido por 1 é A, Z a menos 1. E agora eu vou pegar A, Z a menos 1 e multiplicar por todo esse termo. 1 menos A, Z a menos 1. Quando eu faço essa multiplicação, vai ficar quanto? A, Z a menos 1 menos A ao quadrado Z a menos 2. E agora eu vou subtrair esses dois termos aqui. Subtraindo esses dois termos, eu vou ter somente A elevado a quadrado que multiplica Z elevado a menos 2. E agora eu vou dividir esse termo A elevado ao quadrado que multiplica Z elevado a menos 2 por esse polinômio aqui. 1 menos A, Z a menos 1. Essa divisão dá quanto? Essa divisão dá justamente A ao quadrado que multiplica Z elevado a menos 2. E agora eu vou multiplicar A ao quadrado que multiplica Z elevado a menos 2 por esse termo aqui. 1 menos A, Z a menos 1. Realizando essa multiplicação, vai dar quanto? Vai dar A ao quadrado Z elevado a menos 2 menos A ao cubo Z elevado a menos 3. Subtraindo esses dois termos, nós vamos ter quanto? A elevado ao cubo Z a menos 3. Vou dividir novamente A elevado ao cubo Z elevado a menos 3 por esse termo aqui, 1 menos A, Z a menos 1. Vai ficar justamente A elevado ao cubo Z elevado a menos 3. E agora eu vou multiplicar, A elevado ao cubo Z elevado a menos 3 por 1 menos A, Z elevado a menos 1. E isso vai dar A elevado a 3 Z elevado a menos 3 menos A elevado a 4 Z elevado a menos 4. Subtraindo, vou ter A elevado a 4 Z elevado a menos 4. Você pode notar que essa divisão ela nunca vai gerar um resto igual a zero. Porque ela é uma divisão infinita. Então, ela segue até o infinito, essa divisão. Então, dessa forma, quando eu pego esse polinômio aqui, do numerador e divido pelo polinômio do denominador, eu vou resultar nesse polinômio aqui. 1 mais A, Z elevado a menos 1 mais A, Z elevado a menos 2 mais A elevado a 3 Z elevado a menos 3 e assim por diante. Dessa forma, se a gente verificar, essa transformada Z aqui ela está na forma de uma série de potências em Z. Então, para eu descobrir os valores das amostras de X de N basta fazer a comparação. No caso, X de zero vai ser o termo livre. No caso, X de zero vai ser igual a 1. X de 1 vai ser o termo que multiplica Z elevado a menos 1. Então, vai ser igual a A. X de 2 vai ser o termo que multiplica Z elevado a menos 2. No caso, vai ser A ao quadrado. X de 3 vai ser o termo que multiplica Z elevado a menos 3. No caso, A ao cubo. E assim por diante. Se você notar bem, quando a gente tem N igual a zero vai dar 1. Quando a gente tem N igual a 1 vai dar A. N igual a 2 dá A ao quadrado. N igual a 3 dá A ao cubo. Se a gente fizesse X igual a 4 você esperaria que fosse quanto? Que fosse A elevado a 4. X de 5 A elevado a 5 e assim por diante. Dá para ver que está seguindo o padrão. Veja que esse primeiro termo X em N igual a zero é a mesma coisa de A elevado a zero. E A elevado a zero dá 1. Então, se a gente notar isso a gente consegue observar pelo desenvolvimento aqui que X de N vai ser A elevado a N multiplicado por U de N porque está sendo multiplicado por U de N. Porque se a gente observar aqui nós não temos potências de Z positivas. E as potências de Z positivas são justamente correspondem as amostras para N menor do que zero. Então, X de N só tem valores para N maior ou igual a zero. Ou seja, X de N é uma sequência causal. Por isso que está sendo multiplicado por U de N. Então, pela divisão longa de polinômios nós conseguimos ver que X de N é A elevado a N que multiplica U de N. Vamos ver agora um caso que a gente tem uma sequência em que a Roque é um pouco diferente. Nós temos a mesma expressão para transformar da Z 1 sobre 1 menos A a Z elevado a menos 1 mas a Roque agora é módulo de Z menor do que módulo de A. Ou seja, pelas propriedades lá da Roque que a gente estudou na aula passada isso corresponde a uma sequência lateral esquerda. Nesse caso, quando a gente tem sequências laterais esquerdas é altamente recomendável que a divisão não seja em termos de Z a menos 1 mas sim que a divisão seja em termos de Z então para fazer que essa transformada Z seja a função de Z ao invés de ser Z a menos 1 basta multiplicar por Z em cima e por Z embaixo então se eu multiplicar por Z em cima e Z embaixo eu vou ter que vou ter que X de Z é Z dividido por Z menos A e agora eu vou efetuar a divisão vou dividir Z por Z menos A só que preste atenção módulo de Z é menor do que módulo de A então a divisão aqui vai ser feita de Z por menos A não por Z certo? a divisão é por menos A por quê? porque módulo de A é maior do que módulo de Z então efetuando essa divisão eu tenho o que? Z dividido por menos A vai dar quanto? Z dividido por menos A dá justamente menos A elevado a menos 1 vezes Z multiplicando menos A elevado a menos 1 vezes Z por menos A mais Z vai dar justamente Z menos A elevado a menos 1 Z ao quadrado e agora a gente vai fazer a subtração analisando a subtração nós temos quem aqui? nós temos como resto A elevado a menos 1 Z elevado a 2 e agora eu vou pegar A elevado a menos 1 Z elevado a 2 e dividir por menos A mais Z Z então se eu feito essa divisão vai ficar justamente menos A elevado a menos 2 Z elevado a 2 e agora eu vou pegar o menos A elevado a menos 2 Z elevado a menos 2 e multiplicar por menos A mais Z realizando essa multiplicação nós temos A elevado a menos 1 Z elevado a 2 menos A elevado a menos 2 Z elevado a 3 e agora eu vou fazer a subtração fazendo a subtração vai restar justamente A elevado a menos 2 Z elevado a 3 A elevado a menos 2 Z elevado a 3 dividido por menos A mais Z realizando essa divisão vai ser justamente menos A elevado a menos 3 Z elevado a 3 se agora eu pegar o menos A elevado a menos 3 Z elevado a 3 e multiplicar pelo menos A mais Z isso vai resultar em menos A elevado a 2 vezes Z elevado a 3 menos A elevado a menos 3 Z elevado a 4 e agora a gente vai subtrair realizando a subtração vai ficar A elevado a menos 3 Z elevado a 4 e se a gente prosseguir com essa divisão a gente nota que isso aqui é uma divisão que se estende até o infinito nunca vai dar um resto zero então o que acontece quando eu pego esses dois polinômios considerando essa ROC e dividir o resultado dessa divisão é esse polinômio aqui do quociente ou seja menos A elevado a menos 1 menos A elevado a menos 2 menos A elevado a menos 3 e assim por diante dessa forma por comparação se a gente fizer a comparação o X de menos 1 é o termo nessa série de potências que multiplica Z então X de menos 1 é menos A elevado a menos 1 X de menos 2 é o termo que multiplica Z ao quadrado então X de menos 2 é menos A elevado a menos 2 X de menos 3 é o termo que multiplica Z ao cubo então X de menos 3 é menos A elevado a menos 3 e assim por diante então por comparação nós vemos que a sequência X de N ela vai ser igual a menos A elevado a N U de menos N menos 1 note que essa sequência aqui note que essa série de potências ele não tem termos de Z negativos ou seja não tem Z elevado a menos 1 Z elevado a menos 2 Z elevado a menos 3 e assim por diante dessa forma essa sequência é uma sequência anticausal pois X de N é igual a 0 para N maior que 0 sempre lembrando que os termos que multiplica Z elevado a negativo são termos para N maior que 0 então pela divisão longa de polinômios você consegue determinar uma série de potências mesmo para sequências de duração infinita como são os dois exemplos anteriores só que não é um método muito prático de cálculo de transformadas em inversa a gente vai ver um método mais prático mais a frente na aula de hoje todavia o método de série de potências permite a gente calcular algumas transformadas Z que não são tabeladas mas que podem ser determinadas a partir da expansão em série geralmente é uma expansão em série de Taylor então por exemplo se eu tivesse transformado a Z aqui XZ é o logaritmo isso aqui é um logaritmo neperiano de 1 mais AZ elevado a menos 1 com módulo de Z maior do que módulo de A como é que eu poderia determinar a transformada Z inversa muito bem eu consigo determinar a transformada Z inversa analisando a expansão em série de Taylor expansão de quem justamente a expansão em série de Taylor de logaritmo de 1 mais x a gente sabe lá de expansão em séries que a expansão em série de Taylor do logaritmo de 1 mais x pode ser dada como sendo o somatório de n variando de 1 até o infinito de menos 1 elevado a n mais 1 que multiplica x elevado a m dividido por n se a gente comparar esse logaritmo aqui de 1 mais x com o logaritmo da transformada Z que a gente quer calcular que é o logaritmo de 1 mais az elevado a menos 1 a gente vê que essas duas equações elas são iguais desde que x seja igual a az elevado a menos 1 então se a gente fizer isso nessa expressão aqui nós podemos determinar essa transformada como sendo uma expansão em série de Taylor desta forma xz que é o logaritmo de 1 mais az elevado a menos 1 eu posso simplesmente pegar essa equação expansão em série e onde tem x eu coloco justamente az elevado a menos 1 então vai ficar o somatório de n variando de menos 1 de n variando de 1 até infinito de menos 1 n mais 1 quem é x eu coloco az elevado a menos 1 tudo isso elevado a n dividido por n desenvolvendo essa exponenciação eu vou ficar aqui essa expansão vai ser igual ao somatório de n variando de 1 até infinito de menos 1 elevado a n mais 1 a elevado a n dividido por n que multiplica z elevado a menos n muito bem porque isso até o momento porque se você observar bem a gente tem que da definição transformada z x de z é igual ao somatório de n variando de menos infinito até infinito x de n z elevado a menos n e se a gente comparar essa equação da expansão em série de Taylor e essa equação da definição da transformada z a gente vai ver que essas duas equações são muito parecidas é um somatório em n de alguma coisa que multiplica z elevado a menos n essa coisa que multiplica z elevado a menos n na definição da transformada z é justamente x de n então aqui na expansão em série de Taylor o que está multiplicando z elevado a menos n é o meu x de n só que note bem que os índices desse somatório aqui são diferentes na expansão em série de Taylor n começa em n igual a 1 e vai até o infinito na definição de transformada z n começa de menos infinito e vai até o infinito porém isso pode ser entendido como sendo um sinal x de n definido dessa forma x de n é igual a esse termo aqui que multiplica z elevado a menos n somente quando n for maior ou igual a 1 e 0 caso contrário ou seja quando n for menor do que 1 se você substituir isso aqui na definição da transformada z você vai ver que os índices do somatório de menos infinito até o 0 eles são zerados para n maior ou igual a 1 aí você vai ter justamente esse somatório aqui então a transformada z inversa ou seja x de n ela vai ser igual a esse sinal somente nos intervalos dados pelo somatório ou seja de n variando de 1 até infinito ou seja n maior ou igual a 1 então a minha sequência x de n vai ser igual ao que multiplica z elevado a menos n que é justamente menos 1 elevado a n mais 1 a elevado a n dividido por n para n maior ou igual a 1 e 0 caso contrário ou seja para n menor do que 1 então usando esses três artifícios aqui ou você faz a comparação de polinômios em z ou você fazendo a divisão longa de polinômios ou você fazendo expansão em série geralmente série de Taylor você consegue calcular uma vasta gama de transformadas e inversa todavia alguns algumas transformadas e elas não podem ser determinadas nem pela expressão de forma direta e nem usando série de potências existe um método que a gente consegue determinar a transformada z inversa de uma vasta gama de transformadas z que é o método expansão em frações parciais esse método ele geralmente é aplicado quando você tem transformadas z racionais ou seja você tem uma razão de polinômios em z a razão de dois polinômios em z a sua transformada z pode ser escrita como razão de dois polinômios em z por nossa sorte a grande maioria das transformadas z que a gente trabalha aqui no curso são transformadas z racionais então o método que a gente vai prioritariamente utilizar vai ser o método da expansão em frações parciais o objetivo do método da expansão em fração parcial é transformar uma transformada z racional que ela é complexa ou seja ela tem alguma complexidade para você calcular a transformada inversa em uma soma de transformadas z mais simples por exemplo você tem essa transformada z 1 dividido por 1 menos 3 4 z a menos 1 mais 1 oitavo z a menos 2 com roc módulo z maior do que 1 como é que você calcularia transformadas em inversa até o momento a gente pode fazer expressão eu não conheço nem essa transformada não é tabelada e o segundo método é fazer divisão longa no caso para encontrar uma expressão para x de n só que embora dê para dividir esses dois polinômios mas quando você dividir esses dois polinômios muito provavelmente você não vai conseguir encontrar uma expressão fechada para x de n provavelmente você vai encontrar os valores x0 x1 x2 x3 e assim por diante você não vai encontrar uma expressão analítica para x de n eu lhe garanto que você não vai conseguir fazer isso mas como é que eu poderia obter a expressão analítica para x de n ou seja expressão analítica para a transformada inversa era eu tentar escrever essa transformada z aqui uma soma de transformadas z mais simples que aí a partir das tabelas de transformada z eu consigo determinar a transformada inversa dessas transformadas z mais simples então por exemplo eu não vou explicar como mas o método das frações espaciais eu não vou explicar como agora vai dizer que essa transformada z vai ser igual a soma dessas duas transformadas z mais simples 2 dividido por 1 menos meio z a menos 1 menos 1 dividido por 1 menos 1 quarto z a menos 1 com rodo que permanece módulo z maior que meio só que veja que essas transformadas z elas são mais simples do que a transformada z original nós temos essa primeira transformada z aqui e essa segunda que se assemelham muito a estrutura transformada z de a elevado a n u de n que a gente sabe que a transformada z disso é 1 dividido por 1 menos az a menos 1 nessa primeira o a é meio nessa o a é 1 quarto e veja que aqui em cima é 1 só que nesse caso aqui essa primeira está sendo multiplicada por 2 e essa está sendo multiplicada por menos 1 então o que acontece a transformada z ela é uma operação linear a gente tem negócio de nossa propriedade transformada z mas já estou garantindo então eu posso simplesmente calcular a transformada z inversa dessa primeira parte e somar com a transformada z inversa dessa segunda qual seria a transformada z dessa primeira parte a transformada z dessa primeira parte seria considerar essa transformada z com a igual a meio então a ideia que a gente tem que ela vai ser meio elevada a m e de m mas veja que essa transformada está sendo toda multiplicada por 2 aqui é 1 só que na transformada inversa que a gente quer calcular ela é igual a 2 basta a gente multiplicar por 2 a nossa resposta aqui já que a transformada z é a operação linear a inversa também é e e e essa nesse caso qual seria a transformada z inversa seria esse par considerando a igual a 1 quarto então seria 1 quarto elevado a m u de n só que ela está sendo multiplicada por menos 1 menos 1 isso então basta multiplicar por menos 1 também a gente calculou a transformada z dessa primeira parte aqui transformada z dessa segunda como a transformada z é uma operação linear para descobrir a minha sequência x de n basta somar as duas então a transformada z inversa vai ser 2 multiplicar meio elevado a n u de n menos 1 quarto elevado a n u de n então pela expressão essa primeira transformada z inversa vai ser 2 multiplicar meia elevado a n u de n e essa segunda vai ser menos 1 quarto elevado a n u de n sempre lembrando que aquele par transformadas foi considerando a rock de uma sequência causal da sequência lateral direita módulo z maior do que meio corresponde à sequência lateral direita por isso que está sendo multiplicado por u de n aqui então o método da expansão em frações faciais ele visa sair dessa transformada z mais complexa dessa transformada z mais complexa para uma soma de transformadas z mais que eu consigo aplicar o método da inspeção nessas transformadas z mais simples falta determinar como é que a gente sai daqui da transformada z complexa para a soma de transformadas z mais simples então para isso eu vou admitir que x de z seja racional ou seja x de z pode ser definido com uma razão de dois polinômios em z pz dividido por qz geralmente os polinômios eles são expressos em função de z a menos 1 eles podem ser expressos em função de z mas aqui no curso a gente sempre vai expressar os polinômios em função de z a menos 1 então o polinômio de cima ele pode ser escrito como b0 mais b1 z a menos 1 mais b2 z a menos 2 e assim por diante até o termo bm z elevado a menos m então a ordem do polinômio de cima é m de maria dividido por a0 mais a1 z a menos 1 mais a2 z a menos 2 até a n de natal z elevado a menos n de natal então a ordem do polinômio de baixo do denominador é m então a ordem do polinômio p que é a ordem do polinômio do numerador é m de maria a ordem do polinômio q que é a ordem do polinômio do denominador é m de natal em termos de somatório isso pode ser escrito como sendo o somatório de k variando de 0 até m de maria bk z elevado a menos k dividido pelo somatório de k variando de 0 até m natal a k z elevado a menos k essa vai ser a transformada às vezes que a gente vai trabalhar a transformada às vezes que pode ser escrita dessa forma aqui a gente pode decompor esses dois polinômios p e q de forma a ressaltar as raízes desse polinômio dessa forma aqui x de z que é a razão desses dois polinômios esses dois polinômios podem ser descritos de forma a fatorar as raízes então o polinômio p z pode ser escrito como sendo b0 1 menos c1z elevado a menos 1 que multiplica 1 menos c2z elevado a menos 2 e assim por diante até 1 menos cm de maria z elevado a menos 1 dividido pelo fatoramento do polinômio q que é a 1 menos d1z elevado a menos 1 que multiplica 1 menos d2z elevado a menos 2 até 1 menos dn de natal z a menos 1 ou em termos de produtório esse termo aqui todos esses termos de parênteses pode ser entendido como um produtório sempre lembrando que esse símbolo que parece um pi grande é um produtório de k variando de 1 até m de maria do termo 1 menos ck z elevado a menos 1 dividido pelo a zero que multiplica o produtório de k variando de 1 até n natal 1 1 menos dk z a menos 1 nesse caso qual seria a vantagem de você colocar esses polinômios fatorados dessa forma como um produto de polinômios de primeira ordem no caso tanto no numerador como no denominador porque quando você coloca os polinômios dessa forma na forma fatorada você ressalta quem são os polos e quem são os zeros no caso esses coeficientes c aqui ck c1 c2 c3 c4 até o cm de maria eles são zeros dessa transformada z e os coeficientes de dk ou seja d1 d2 d3 até o dn de natal são os polos de z da transformada z então para você aplicar o método da expansão e inflações espaciais necessariamente ele tem que estar nessa forma fatorada aqui ele não pode estar nessa primeira você tem que converter essa primeira para a segunda a gente vai ver a partir de um exemplo como a gente faz isso mas é fácil fatoramento do polinômio normal então a transformada z estando nessa forma fatorada nós temos algumas situações possíveis para expansão e inflações espaciais a primeira é caso m de maria seja menor do que n de natal ou seja você tem mais polos do que zero ou de forma resumida a ordem do polinômio do denominador é maior do que a ordem do polinômio do numerador além disso todos os polos são diferentes entre si ou seja se você tem três polos são três polos diferentes se você tem quatro polos são quatro polos diferentes e assim por diante como é a expansão em frações espaciais a expansão em frações espaciais da minha transformada ZXZ ela é dada por A1 dividido por 1 menos D1Z elevado a menos 1 mais A2 dividido por 1 menos D2Z elevado a menos 1 até o AN de natal sempre lembrando que N é justamente a ordem do polinômio denominador dividido por 1 menos DNZ elevado a menos 1 em termos de somatório essa expansão pode ser entendida como sendo o somatório de K variando de 1 até N de natal AK dividido por 1 menos DK Z a menos 1 então essa vai ser a expansão em frações espaciais caso essa situação for atendida ou seja você tem mais polos do que 0 e todos os polos são diferentes entre si os coeficientes esses coeficientes AK que no caso é A1 A2 A3 A4 eles vão ser determinados por diversos métodos aqui o método que eu vou apresentar é o método dos resíduos certo ou o método de Rebside que algumas pessoas também chamam que no caso esses coeficientes AK podem ser obtidos a partir dessa conta aqui você pegar a transformada Z XZ multiplicar por 1 menos DK Z a menos 1 e substituir Z por DK ou você calcular por exemplo A1 o que você faz pega XZ multiplica por 1 menos D1 D1 é o polo primeiro polo Z a menos 1 e substitui nessa equação onde tem Z por D1 ou seja o primeiro polo aí você vai fazendo isso para todos os polos sempre lembrando que A1 é o coeficiente que está associado ao polo D1 A2 é o coeficiente que está associado ao polo D2 e assim por diante e você vai fazer isso para todos os coeficientes então vamos supor que você tem essa transformada Z aqui XZ é 1 dividido por 1 menos 1 quarto Z a menos 1 1 menos meio Z a menos 1 com ROC módulo de Z maior do que meio essa transformada Z já está fatorada não necessariamente ela vai estar mas nesse caso ela já está fatorada quando ela está fatorada os polos estão ovos os polos é justamente o que multiplica Z a menos 1 só que na equação que a gente botou a forma fatorada sempre lembrando que tem um sinal negativo então os polos aqui é quem? o primeiro polo é 1 quarto e o segundo polo é 1 meio professor porque não é menos 1 quarto e menos 1 meio porque veja que na expressão do fatoramento isso aqui é negativo sinal negativo é multiplicado por Z a menos 1 mas é o menos o polo então nesse caso aqui é os polos é 1 quarto e 1 meio a ordem do polo numerador que é m de marinha é 0 e a ordem do polo denominador é 2 então como m é menor do que n a expansão em frações espaciais é essa daqui então já sabemos qual é a expansão em frações espaciais qual é? é dada por aquela expressão que basicamente se a gente substituir vai ser essa daqui a 1 dividido por 1 menos 1 quarto Z a menos 1 ou seja só essa primeira parte mais a 2 que divide 1 menos meio Z a menos 1 só essa segunda parte é como se você estivesse separando essa fração em duas que na verdade é isso como é da expansão em frações espaciais tem como objetivo descobrir então essa é a minha expansão em frações espaciais agora falta determinar as constantes a 1 e a 2 como é que eu calculo as constantes a 1 e a 2 pelo método dos resíduos então para calcular a 1 que é a que está associada ao polo 1 quarto o que eu faço pego x de Z multiplico por justamente o que divide a 1 que é 1 menos 1 quarto Z a menos 1 e no resultado eu substituo o Z por 1 quarto então vai ficar como? vai ficar x de Z que é essa expressão aqui de cima 1 dividido por 1 menos 1 quarto Z a menos 1 que multiplica 1 menos meio Z a menos 1 que multiplica 1 menos 1 quarto Z a menos 1 então vai cortar isso com isso e nessa expressão restante onde tem Z eu substituo por 1 quarto fazendo essa substituição vai dar menos 1 e para achar 2 o que eu faço eu pego XZ multiplico a 2 pelo que está dividindo a 2 que é 1 menos meio Z a menos 1 e substituo no resultado Z por 1 sobre 2 então vai ficar com XZ é essa fração aqui que multiplica 1 menos meio Z a menos 1 então isso aqui corta com isso aqui e nessa expressão resultante onde tem Z eu coloco 1 sobre 2 substituindo vai ficar A2 igual a 2 então vou substituir A1 por menos 1 A2 por 2 então a expansão em frações espaciais é essa daqui XZ é igual a menos 1 dividido por 1 menos 1 quarto Z a menos 1 mais 2 dividido por 1 menos meio Z a menos 1 a ROC permanece módulo Z maior que meio pela ROC a gente sabe que isso aqui é uma sequência lateral direita certo porque é de um ponto para fora então o par de transformadas que a gente vai usar é o seguinte é aquele que diz que 1 dividido por 1 menos AZ a menos 1 com ROC módulo de Z maior do que módulo de A a transformada inversa disso é A elevado a N U de N veja que aqui a ROC bate com essa situação módulo de Z maior do que módulo de A então veja que para esse primeiro caso A vale 1 quarto e para esse segundo caso A vale meio então a gente esperaria que essa primeira transformada fosse o que? seguindo essa tabela passar com essas laterais gírias feitas seria 1 quarto elevado a N U de N só que a parte de cima aqui está sendo multiplicada por menos 1 né então é menos 1 isso mais essa segunda transformada inversa pela inspeção seria meio elevado a N U de N só que ela está sendo multiplicada por 2 então eu tenho que multiplicar o resultado da transformada também e isso aqui é justamente x de N o caso pela inspeção x de N é a transformada inversa dessa primeira fração mais a transformada inversa da segunda fração e veja que o fato de eu ter utilizado expansão em frações espaciais foi justamente para poder utilizar novamente o método da expressão a segunda situação é quando a gente tem M de Maria maior ou igual a N ou seja a ordem do polinômio numerador ela é maior ou igual do que a ordem do polinômio denominador nesse caso a gente tem uma fração que a gente chama fração imprópria se todos os polos são diferentes entre si então a expansão em frações espaciais é feita dessa forma aqui B0 mais B1 Z elevado a menos 1 mais B2 Z elevado a menos 2 e assim por diante até Bm menos N M menos N que multiplica Z elevado a M menos N isso aqui é a primeira parte da expansão mas a segunda parte da expansão é igual a anterior A1 dividido por 1 menos D1 Z elevado a menos 1 mais A2 dividido por 1 menos D2 Z elevado a menos 1 até N de natal dividido por 1 menos D N de natal Z elevado a menos 1 ou em termos de somatório essa primeira parte da equação pode ser entendida como esse somatório somatório de R variando de 0 até M de Maria menos N de natal BR BR que multiplica Z elevado a menos R mas essa segunda parte também pode ser entendida como somatório somatório de K variando de 0 até N de natal AK dividido por 1 menos DK Z elevado a menos 1 no caso os coeficientes AK eles podem ser determinados igualmente pelo método dos resíduos AK vai ser igual a XZ que multiplica 1 menos DK Z elevado a menos 1 substituindo Z o DK já os coeficientes BR que é o B0 B1 B2 e assim por diante até B M de Maria menos N de natal podem ser determinados pela divisão longa do polinômio do numerador pelo polinômio do denominador terminando quando o resto for de grau menor do que o polinômio do denominador pode ser um pouco confuso mas um exemplo vai ficar bem claro de entender então vamos supor esse exemplo aqui XZ é igual a 1 mais 2Z elevado a menos 1 mais Z elevado a menos 2 dividido por 1 menos 3 meios Z elevado a menos 1 mais meio Z elevado a menos 2 a ROC é módulo de Z maior do que 1 então pela análise das propriedades da ROC a gente já sabe que isso aqui corresponde a uma sequência lateral direita a primeira coisa que a gente vai determinar aqui são os zeros dessa transformada os zeros da transformada são as raízes do polinômio numerador ou seja são as raízes de 1 mais 2Z elevado a menos 1 mais Z elevado a menos 2 só para simplificar eu vou fazer uma substituição de variável mas não tem para que não só é para simplificar minhas contas eu vou chamar X de Z elevado a menos 1 então vai ficar como? vai ficar 1 mais 2X mais X ao quadrado igual a 0 é o cálculo das raízes desse polinômio a primeira raiz é menos 1 só que as raízes eu tenho que botar em função de Z então em função de Z isso aqui substituindo nessa equação X é igual a Z elevado a menos 1 ou seja Z é igual a X elevado a menos 1 também então Z vai ser igual a menos 1 isso aqui é o primeiro 0 e o segundo 0 é repetido é X igual a menos 1 então o segundo 0 também é menos 1 vamos determinar agora os polos os polos são as raízes do polinômio denominador ou seja as raízes desse polinômio aqui 1 menos 3 meio Z a menos 1 mais meio Z elevado a menos 2 igual a 0 vou fazer a substituição de variável da mesma forma só para facilitar a minha conta vou chamar X de Z elevado a menos 1 então vai ficar como? vai ficar 1 menos 3 menos X mais meio X elevado ao quadrado igual a 0 e agora vou calcular as raízes desse polinômio a primeira raiz é X igual a 1 só que eu tenho que denominar os polos em função de Z substituindo nessa equação X igual a 1 eu vou encontrar que o primeiro polo é Z igual a 1 e a segunda raiz dessa equação é X igual a 2 substituindo nessa equação eu vou encontrar que o segundo polo é Z igual a meio desta forma nós temos dois zeros localizados em menos 1 e dois polos um localizado em 1 e outro polo localizado em meio daqui a gente até reforça a questão da nossa ROC veja que a nossa ROC é do polo mais externo que é 1 para fora por isso que é uma sequência lateral direita dessa forma o fatoramento dessa expressão vai ficar dessa forma aqui 1 mais Z elevado a menos 1 ao quadrado dividido por 1 menos meio Z elevado a menos 1 multiplica 1 menos Z elevado a menos 1 sempre se lembre que aqui na parte de cima sempre vai ser 1 menos o zero vezes Z elevado a menos 1 o zero é menos 1 então vai ficar 1 mais Z elevado a menos 1 só que esse zero aparece duas vezes então vai ficar duas vezes 1 mais Z elevado a menos 1 vezes 1 mais Z elevado a menos 1 então vai ficar 1 mais Z elevado a menos 1 ao quadrado e aqui embaixo sempre é 1 menos o polo Z elevado a menos 1 então vai ficar 1 menos um dos polos que é meio 1 menos meio z elevado a menos 1 que multiplica, aí a mesma coisa para o outro polo, 1 menos o outro polo é 1 1 menos 1 então some, né? z elevado a menos 1 a rock permanece a mesma, então essa é o fatoramento eu preciso que esteja fatorado para aplicar o método de expansão de expansão espaciais então eu tenho essa minha transformada a z veja que a ordem do polinômio numerador é igual a ordem do polinômio denominador então eu caio no segundo caso qual é o segundo caso? vamos voltar lá para a definição essa segunda parte não muda então esqueça, só quero saber o primeiro somatório vai ser o somatório de r igual a 0 até m menos n m de maria no nosso caso m de maria é igual a 2 m de natal é igual a 2 então vai ficar como? só aquela parte dos b's vai ficar o somatório de r variando de 0 até 0 brz elevado a menos r ou seja, esse somatório aqui pela própria propriedade do somatório vai ser b0 z elevado a menos 0 ou seja, vai ser igual a b0 e a segunda parte vai ser exatamente igual ao caso anterior ou seja, vai ser uma constante a1 dividido por essa primeira parte aqui 1 menos meio z a menos 1 mais uma constante a2 dividido por essa segunda parte aqui 1 menos z a menos 1 por isso que eu tenho que fatorar para justamente colocar dessa forma aqui saber quem explicitamente são os polos então a gente tem três constantes para determinar nesse caso b0, a1 e a2 como é que eu consigo determinar essas constantes? a1 e a2 eu consigo determinar pelo método dos resíduos e b0 eu consigo determinar pela divisão longa eu vou começar determinando b0 então b0 eu consigo determinar pela divisão longa do polo nome do numerador pelo polo nome do denominador aqui eu voltei para a forma expandida original o polinômio que é essa forma aqui esse aqui é o polinômio do numerador e esse é o polinômio do denominador então eu vou dividir esse polinômio de cima pelo polinômio de baixo então eu vou dividir 1 mais 2z elevado a menos 1 mais z elevado a menos 2 por 1 menos 3 meios z elevado a menos 1 mais 1 meio z elevado a menos 2 se eu dividir esse polinômio por esse dá quanto? a gente divide sempre a maior potência que é o z elevado a menos 2 pela maior potência que é z elevado a menos 2 aqui vai ser z elevado a menos 2 dividido por meio z elevado a menos 2 essa divisão dá 2 o resultado dessa divisão dá 2 eu multiplico 2 por esse termo aqui resultando em quem? resultando em 2 menos 3z a menos 1 mais z a menos 2 e subtraio dá menos 1 mais 5z elevado a menos 1 veja que a ordem do polinômio do resto ela é menor do que a ordem do polinômio do denominador então eu encerro o processo de divisão aonde vai estar meu b0? meu b0 vai estar no quociente então esse aqui é o b0 então eu já determinei o valor de b0 b0 é igual a 2 e veja que aqui nós temos esse resto então o resto vai ser menos 1 mais 5z elevado a menos 1 então eu posso quebrar essa fração dessa forma de tal forma que o xz vai ser igual a 2 que é o valor de b0 mais o menos 1 mais 5z elevado a menos 1 dividido por justamente esse polinômio aqui que é 1 menos meio z a menos 1 mais 1 menos z elevado a menos 1 se eu fatorar esse polinômio mas enfim essa parte aqui não vai fazer muita diferença no final das contas o importante é que eu determinei b0 nessa situação b0 é igual a 2 então nessa expansão em frações parciais nós temos o b0 a gente já sabe que é 2 mais a1 dividido por 1 menos meio z elevado a menos 1 mais a2 dividido por 1 menos z elevado a menos 1 agora eu vou determinar a1 e a2 pelo método dos resíduos então vamos determinar os coeficientes a1 e a2 pelo método dos resíduos para eu determinar a1 o que eu vou fazer eu vou pegar x de z e multiplicar pelo que divide a1 e substituir z pelo polo correspondente a 1 que é meio então eu vou pegar xz que é essa expressão aqui multiplicar por 1 menos meio z a menos 1 então isso aqui corta com isso aqui e agora eu vou substituir z por meio substituindo eu vou ter a1 igual a 9 e a2 pode ser encontrado pegando x de z multiplicando pelo que divide a2 que é 1 menos z elevado a menos 1 substituindo z pelo polo que está associado a 2 que no caso é z igual a 1 então vai ficar essa expressão aqui substituindo x de z isso corta com isso e agora eu vou substituir z por 1 substituindo z por 1 vai ser igual a 8 então eu já determinei o coeficiente a1 que é menos 9 o coeficiente a2 que é 8 então essa é a minha expansão em frações parciais e agora eu consigo determinar a inversa pela inspeção então pela inspeção essa transformada inversa do 2 vai ser igual a 2 delta de n porque a transformada de 1 é delta de n então a transformada de 2 é 2 delta de n essa transformada aqui parece com aquela transformada tabelada que é 1 menos a z a menos 1 com a roc módulo de z maior que módulo de a isso aqui transformada inversa é justamente a elevado a n u de n então nesse primeiro caso é como se eu tivesse um a igual a meio né para ficar meio elevado a n u de n só que está sendo multiplicado por menos 9 vai ser menos 9 que multiplica isso e essa parte aqui parece com esse pado transformado só que nesse caso a é igual a 1 então vai ficar 1 elevado a n u de n só que está sendo multiplicado por 8 só que 1 elevado a n é a mesma coisa de 1 certo 1 elevado a n é a mesma coisa de 1 então como isso aqui é a mesma coisa de 1 esse termo aqui fica 8 u de n então a transformada inversa x de n vai ser 2 delta de n menos 9 meio elevado a n u de n mais 8 u de n vamos agora para o caso mais geral possível que a gente tem um polo de ordem s ou seja ele se repete s vezes em z igual a di ou seja o polo di ele tem multiplicidade s ou seja ele se repete s vezes e todos os outros polos de primeira ordem ou seja ele se repetem apenas uma vez a expansão em frações parciais é esse catatal aqui o somatório de r variando de 0 até m de maria menos n de natal brz elevado a menos r mais o somatório esse somatório é de k variando de i até n só que o k não percorre o índice i que é o polo que se repete então você percorre de 1 até n ou seja você percorre todos os polos mas esse somatório não inclui o polo que se repete que é justamente dado por essa parte aqui k diferente de i a k dividido por 1 menos d k z é menos 1 essa parte a gente já viu mas aí tem um somatório exclusivo do polo que se repete o m de maria variando de 1 até s que é a multiplicidade do polo ou a ordem do polo a m dividido por 1 menos di di é o polo que se repete z elevado a menos 1 elevado a m de maria veja que é uma expansão muito complexa e para piorar é até chatinho para determinar os coeficientes os coeficientes a k podem ser determinados pelo método dos resíduos da mesma forma que a gente fez nos exemplos anteriores os coeficientes br também podem ser determinados pela divisão longa do numerador pelo denominador até que o resto tenha grau menor que o denominador igual que a gente fez no exemplo anterior e os coeficientes am também podem ser determinados pelo método dos resíduos só que a expressão para calcular ela é esse catatoma aqui é uma expressão gigante que ela vai ser igual a 1 dividido por s menos m fatorial que multiplica menos di elevado a s menos m tudo isso multiplicando pela derivada de s menos m ordem em função da variável w de 1 menos di w elevado a s x de z substituindo onde tem z por w elevado a menos 1 e você ainda tem que substituir nessa derivada o w por d elevado a i menos 1 mas não se preocupem porque a grande maioria dos casos das transformadas que a gente resolve aqui na disciplina ou é caso 1 ou é caso 2 a grande maioria é caso 1 algum ou outro caso cai no caso 2 por fim vamos para o outro método que é a transformada inversa pela integral de contorno na verdade essa é a definição de transformada inversa só que é um método basicamente dificílimo de entregar eu vou fazer um exemplo vocês vão ver que para uma transformada z inversa muito simples é muito complicado você calcular utilizando a integral de contorno geralmente a gente utiliza os métodos anteriores prioritariamente expansão em frações faciais ou expansão em série de potências a gente sabe que a transformada z pode ser definida como a transformada de Fourier e x de n que multiplica r elevado a menos n a gente viu isso quando estava vendo a definição transformada z se a gente aplicar a transformada de Fourier inversa em ambos lados da equação nós vamos ter o que? aplicando a transformada de Fourier inversa aqui nós vamos ter a transformada de Fourier inversa de x de z é igual a transformada de Fourier inversa da transformada de Fourier se cancela as duas transformadas então vai ficar só x de n que multiplica r elevado a menos n então eu vou passar esse r elevado a menos n para o outro lado da equação isolando x de n x de n é esse r elevado a n transformada de Fourier inversa de x de z quem é a transformada de Fourier inversa? transformada de Fourier inversa é 1 sobre 2pi integral de menos pi até pi de x de z que é a transformada é a função do qual eu quero calcular a transformada de Fourier inversa que multiplica exponencial de j ômega n d ômega eu vou colocar esse r elevado a n para dentro da integral vai ficar 1 sobre 2pi integral de menos pi até pi de x de z r elevado a n exponencial de menos j ômega n d ômega eu vou agrupar essas duas exponenciais em uma mesma base então vai ficar 1 sobre 2pi integral de menos pi até pi de x de z r que multiplica exponencial de j ômega tudo isso elevado a n d ômega só que por definição r exponencial de j ômega é igual a z a gente viu isso quando a questão transformada a z então fazendo essa mudança de variável na integral ou seja chamando z de r que multiplica exponencial de j ômega a gente tem que fazer essa mudança de variável então aqui obviamente vai ficar z onde tem r exponencial de j ômega eu vou substituir por z só que tem que calcular o elemento diferencial tem que calcular d ômega se eu calcular d ômega basta pegar essa equação e derivar ela em ômega então vou calcular d z dividido por d ômega se eu pegar essa expressão e calcular a derivada em relação a ômega vai ficar justamente j r exponencial de j ômega só que r exponencial de j ômega é z então essa derivada vai ficar jz como eu quero calcular o elemento diferencial de ômega eu quero calcular d ômega então vou isolar aqui d ômega vai ser igual a 1 sobre j z elevado a menos 1 d z então nessa integral onde tem d ômega eu substituo por 1 sobre j z elevado a menos 1 d z só que não basta a gente calcular fazer a substitução de variável e calcular o elemento diferencial a gente tem que calcular também o intervalo de integração aí é onde está uma sacada quais são os limites da integral da integração então a gente tem que z é igual a r exponenciado de j ômega então a gente tem que analisar no limite inferior da integral que é menos pi e no limite superior que é mais pi então o limite inferior da integral é ômega igual a menos pi então a gente tem que ir para o plano complexo porque agora a integral é em função de z e z é uma variável complexa não é igual a ômega que é uma variável real z é uma variável complexa então a gente tem que ver os limites de integração no plano complexo então ômega igual a menos pi corresponde a o que? corresponde a um ponto no plano complexo com magnitude r que é a magnitude desse número complexo z e fase menos pi sempre lembrando que ômega é a fase do número do ponto lá no plano complexo então eu começo a integral em um ponto que tem fase menos pi eu pego um ponto no plano complexo com fase menos pi a primeira pergunta é qualquer ponto não esse ponto tem que estar na roca da transformada porque se estiver fora da transformada transformada não converge então não faz sentido eu calcular a integral em cima de uma calcular a integral em uma região em que aquela função que eu quero calcular a integral não converge você tem que calcular em uma região que converge a integral então eu pego qualquer ponto qualquer um qualquer um do plano complexo dentro da roca e da transformada desde que esse ponto tenha fase menos pi que aí vai corresponder a ômega igual a menos pi que é o limite inferior da integração lá dessa integral aqui dessa integral é menos pi então eu estou pegando um ponto aqui e o que eu faço a integral ela começa de menos pi e vai até onde vai até pi então esse vetor esse ponto no plano complexo ele varia de menos pi aí você vai subindo a fase menos pi menos pi sobre 2 menos pi sobre 4 zero aí vai subindo vai fazendo isso aqui esse ponto vai girando esse ponto vai girando até chegar no limite superior que é ômega igual a pi então você dá uma volta em todo plano complexo ou seja você calcula a integral em cima de um círculo porque aí os pontos quando eles giram saem de menos pi até pi eles vão fazer um círculo fechado então essa integral é uma integral de contorno então a transformada inversa quando você faz a substituição de variável aquela integral que era de menos pi até pi quando você passa para o plano complexo ela vira uma integral de contorno o contorno em qual sentido qual foi o sentido que esse vetor aqui girou ele saiu daqui apontando para a esquerda e foi girando até voltar para a mesma posição ele foi girando no sentido anti-horário então é um contorno no sentido anti-horário só que esse contorno no sentido anti-horário tem que estar na rock da transformada porque eu só posso calcular a integral em cima de uma região em que em qual o integrando converge que é justamente a definição da rock professor qualquer contorno qualquer um desde que esteja na rock desde que esteja no sentido anti-horário assim sendo fazendo a substituição variável vai ficar 1 sobre 2 pi integral de contorno fechado fechado no sentido anti-horário xz aí aquele essa parte aqui r exponencial de j ômega vai ser substituído por z e d ômega vai ser substituído por isso aqui fazendo essa substituição vai ficar 1 sobre 2 pi integral de contorno fechado no sentido anti-horário xz que multiplica z elevado a n que multiplica 1 sobre j z elevado a menos 1 dz ou reagrupando vai ser igual a 1 sobre 2 pi j integral de contorno esse contorno é no sentido anti-horário e na rock xz que multiplica z elevado a menos 1 dz então matematicamente a transformada inversa z ela é calculada desta forma a questão é só uma como é que diabo calcula essa integral de contorno não é simples já estou logo falando mas dá pra simplificar um pouco o cálculo supondo que xz é uma função racional e pelas propriedades lá do integral de contorno quando você tem esse caso essa integral de contorno esse resultado aqui que é x de n ele é definido como somatório dos resíduos de x de z que multiplica z elevado a n menos 1 nos polos que estão dentro do contorno que você está calculando a transformada z inversa eu sei que é meio complexo mas vai ficar claro com o exemplo como é que você calcula o resíduo o resíduo você calcula igual como você calcularia lá na expansão das frações espaciais então como é que você calcula o resíduo do polo z igual a z zero com multiplicidade s como é que você calcula esse resíduo multiplicidade s quer dizer que esse polo se repete s vezes o resíduo de x de z que multiplica z elevado a menos 1 em z igual a z zero é definido por essa equação aqui 1 sobre s menos 1 fatorial derivada de ordem s menos 1 em função de z de x z z elevado a n menos 1 z menos z zero elevado a s substituindo nessa derivada z por z zero só que o seguinte eu já estou logo adiantando que a gente calcular transformada inversa pela integral de contorno não vai ser algo usual é muito difícil você calcular pela integral de contorno então vamos simplificar um pouco mais e vamos supor que você tenha um polo com multiplicidade 1 ou seja o polo se repete apenas uma vez todos os polos são diferentes então nesse caso o resíduo ele pode ser simplificado por essa expressão aqui resíduo de x de z que multiplica z elevado a n menos 1 em z igual a z zero esse resíduo é calculado justamente você pegando essa transformada z z xz z elevado a menos 1 multiplicando por z menos z zero z zero é o polo e substituindo nessa multiplicação z por z zero então geralmente a gente só trata desse caso aqui com polos de multiplicidade 1 porque o processo de cálculo da integral de contorno já é complexo se a gente botar mais complexidade ainda é aí que não dá para resolver mesmo vou fazer um exemplo é uma coisa que geralmente não é cobrada a integral de contorno transformada de inversa pela integral de contorno mas eu vou fazer esse exemplo o objetivo não é para vocês entenderem para vocês fazerem várias transformadas z inversa pela integral de contorno não é isso é para vocês entenderem por que que a gente não utiliza esse método então vamos calcular essa transformada z inversa ridiculamente simples de calcular a gente por inspeção calcularia x de z é 1 dividido por 1 menos meio z elevado a menos 1 com rdc módulo de z maior do que meio a gente já sabe que pela inspeção pela inspeção a gente já sabe que isso é uma sequência lateral direita e pelas tabelas isso vai ser 1 meio elevado a n u de n a gente já sabe disso a resposta a gente já tem mas eu quero propositalmente calcular a integral do contorno só para mostrar como o trabalho é grande então a primeira coisa que eu tenho que calcular é essa função pelo meio da integral do contorno é xz que multiplica z elevado a n menos 1 vai ficar 1 dividido por 1 menos 1 z elevado a menos 1 que multiplica z elevado a n menos 1 z elevado a n menos 1 é a mesma coisa de z elevado a n dividido por z então eu vou fazer essa multiplicação vai ficar quanto? vai ficar z elevado a n dividido por z menos 1 beleza já tenho que é xz que multiplica z elevado a menos 1 veja que o seguinte quando o n ele é maior do que 0 aqui vai ficar z elevado a sei lá 1 z elevado a 2 z elevado a 3 z elevado a 4 por exemplo se eu substituir aqui n por 5 vai ficar como nessa equação? vai ficar z elevado a 5 dividido por z menos 1 se eu substituir n por 10 vai ficar z elevado a 10 dividido por z menos meio independentemente de qual é o valor de n se n é igual a 5 igual a 10 se é igual a 1 se é igual a zero se é igual a 1 bilhão essa função xz que multiplica z elevado a n menos 1 ela só tem um polo que é um polo localizado em z igual a meio então para n maior do que igual a zero a gente sabe que pela definição de transformado inversa usando o teclado contorno x de n vai ser a somatória dos resíduos de x z que multiplica z elevado a menos 1 nos polos dentro do contorno que a gente está calculando a integral só que a gente só tem um polo então a gente só tem que calcular um resíduo que é o resíduo de x z que multiplica z elevado a menos 1 quando z for igual a meio então isso aqui vai ser simplesmente o resíduo de x z z elevado a n menos 1 em z igual a meio só que meio é um polo com multiplicidade 1 então esse resíduo simplesmente é pegar x z z elevado a n menos 1 e multiplicar por z menos o polo que é meio e substituir onde tem z por meio isso aqui vai cortar com isso aqui vai ficar z elevado a n só que eu tenho que substituir z por meio então vai ficar meio elevado a n então eu já sei que pra n maior igual a zero x de n é meio elevado a n pronto aí você pode transformar não é tão difícil é verdade não é tão difícil o problema surge que você tem que analisar pra n menor do que zero o problema surge qual o problema quando n é menor do que zero vamos supor n igual a menos dois vai ficar z elevado a menos dois dividindo por z menos meio ou seja vai ficar um sobre z elevado a dois z menos meio o que acontece nesse caso acontece nesse caso que você tem um polo ainda em meio mas agora você tem dois polos em z igual a zero se fosse n igual a 3 você teria quantos polos em z igual a zero aqui fica z elevado a 3 você teria 3 polos em z igual a zero n igual a 4 n igual a 4 desculpa você teria 4 polos em z igual a zero n igual a menos 5 você teria 5 polos em z igual a zero então você tem módulo de n polos em z igual a zero você vai calcular todos os resíduos não tem como é uma coisa assim que vai ficar embora você possa entender que é um polo com multiplicidade mas mesmo assim é muito complexo você calcular só que aqui a gente pode fazer uma uma ideia a gente já tem suspeito que é uma sequência lateral direita e a gente tem suspeito que é uma sequência causal também então eu vou calcular só para n igual a menos 1 para n igual a menos 1 vai ser o que isso aqui para n igual a menos 1 vai ser o somatório dos resíduos de x z z elevado a n menos 1 nos polos dentro de c só que n é igual a menos 1 então isso vai ser igual ao resíduo o somatório dos resíduos de x z z elevado a n menos 1 quem é n? n é menos 1 então vai ficar z elevado a menos 1 menos 1 z elevado a menos 2 nos polos dentro de c quando n for igual a menos 1 como é x z elevado a menos 2 no caso vai ficar justamente 1 z elevado a menos 1 dividido por z menos meio essa expressão aqui substituindo n por menos 1 então vai ficar 1 sobre z z menos 1 menos meio desculpe então eu tenho um polo em z igual a zero e um polo igual a z igual a meio então basta calcular o resíduo de xz z elevado a menos 2 em z igual a meio mais o resíduo de xz z elevado a menos 2 em z igual a zero eu já tenho que é xz z elevado a menos 2 é esse aqui vamos calcular os resíduos esse primeiro resíduo de xz z elevado a menos 2 em z igual a meio é só pegar essa função xz e z elevado a menos 2 que está aqui 1 sobre z z menos meio multiplicar por z menos o polo que eu quero calcular o resíduo e substituir z pelo polo que eu quero calcular o resíduo cortando aqui com aqui vai ficar o que? 1 sobre z z é meio vai ficar igual a 2 e qual o resíduo de xz que multiplica z elevado a menos 2 e z igual a zero você vai pegar essa função aqui multiplicar por z menos o polo mas o polo é igual a zero então vai ficar só z e substituir z por zero corta aqui com aqui vai ficar o que? 1 dividido por zero menos meio vai ficar 1 dividido por menos meio vai ficar menos 2 quando eu somar os dois resíduos vai dar quanto? vai ficar 2 que é esse primeiro resíduo menos 2 que é o segundo resíduo vai dar igual a zero então x de menos 1 é igual a zero a questão é que se você fizer isso para outros alunos de n negativo x de menos 2 x de menos 3 x de menos 4 x de menos 5 x de menos 6 e assim por diante os resíduos do polo meio eles vão anular com os resíduos do polo em zero então quando você somar os dois resíduos vai dar tudo zero então x de n é igual a zero para n menor do que zero dessa forma a gente tem o que? que x de n é 1 sobre 2 n para n maior igual a zero e zero para n menor do que zero ou seja x de n é meio elevado a n u de n que é a mesma coisa que a gente poderia ter obtido se analisasse a tabela de transformada só que aqui é utilizando a definição matemática de transformada inversa a partir da integral de contorno aí começa a complicar quando você pensa professor mas aí se eu colocar uma função mais complexa aí as integrals de contorno os resíduos vão ficando mais complexos ainda é possível de calcular? é claro que é mas não é prático você calcular transformada inversa pela integral de contorno quando é que faz sentido você calcular transformada inversa pela integral de contorno? se você analisar bem a expressão se você analisar bem a expressão da transformada inversa pela integral de contorno que é o somatório dos resíduos você consegue calcular transformada inversa para um valor de n específico então às vezes quando você quer calcular você não quer saber a transformada inversa você só quer saber qual é a 15ª amostra do sinal da transformada inversa aí pode ser que você calcular pela transformada inversa pela integral de contorno faça sentido não estou dizendo que necessariamente vai ser por hoje nós ficamos por aqui na próxima aula nós vamos ver algumas propriedades da transformada Z essas são as páginas do livro do Oppenheim que corresponde à aula de hoje e esses são os exercícios que correspondem à aula de hoje a aula de hoje e esses são as páginas à aula de hoje